A cunha menino, nós estamos aqui para fazer mais uma pegadinha dos couros E hoje o Eduardo vai fazer uma surpresa para a Andressa Ele vai falar que está com um amor diferente Alô Oi, boa tarde Boa tarde É Andressa Quem quer falar isso mesmo? Andressa, aqui é o Eduardo, né? O Eduardo, o... O seu esposo, o seu esposo Olha só, na verdade eu quero te falar uma coisa para você Eu estava meio sem graça de falar, entendeu? As coisas que estão acontecendo entre nós dois Olha só, cheguei à conclusão que não dá mais Vai ouvindo, senta, entendeu? Pode ficar sentada, ouve tudo o que eu tenho que falar para você Por favor Você já desconfiou, né? Eu estou com uma outra pessoa Por favor, fica calma Fica calma, eu estou com uma outra pessoa Eu não consigo falar isso nos teus olhos Olha aqui, me ouve aqui Vamos ligar de novo Você já vai apanhar em casa mesmo de qualquer jeito? Isso foi da B.O. Sua chamada está sendo encaminhada E agora que ela não atende mais? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a compreender a boa sinal Você me desculpe, mas você vai dormir na rua Ela mandou uma mensagem, ela mandou uma mensagem Se ferrou Mandou uma mensagem, cara Olha lá, aqui é a mensagem Está aqui, para não dizer que é sacanagem minha Aqui é a mensagem Está vendo? A mensagem do celular dela O que está escrito? Me deixe em paz, tchau, tá? Se você quer assim, tudo bem Eu não mereço isso não, tá? Deu B.O. Vamos lá, vamos lá Vamos lá para onde, rapaz? Ela já mandou uma mensagem Chamada, chamada Oi É o que que foi? É, eu estou com ela aqui, ela vai falar com você Vamos fazer um videozinho para ela? Não, eu quero que a parada está feia O negócio ficou muito pior Ela pode estar cortando o pulso uma hora dessa Bom, meu bem, eu fiz essa pegadinha para você Pegadinha não Andressa, ele está comigo Está legal, desculpa É comigo e com a Fábia Ela viu o video Está digitando Vai para a gente Seja feliz com o outro Você chega, me dá o dinheiro que eu vou embora Está devendo a ela, mano? O cara está nervoso, ele está tremendo aqui do meu lado O cara está tremendo, velho Com medo da mulher, velho Eu queria ver, entendeu? Essa filmagem de vocês Queria ver Vai passar na tribuna Olha, ela respondeu de novo aqui Não quero ver video, não Não quero nada Só quero sumir Para desfazer, então vai fazer o áudio aqui agora Alô, Andressa Quem está falando aqui é o Tonho dos Coros, minha filha A gente fez uma brincadeira com você Só para esse rapaz dizer para você o quanto ele ama Aproveita aí, faz a declaração de amor, vai Meu amor, me desculpa Eu sou pessoal Brincadeira com você Para mostrar o quanto eu te amo Cara, de verdade eu comecei a ficar preocupado por você Chegou uma hora que eu falei assim Agora esse cara se c**** de verdade Oi Vida? Amor? Oi Tá bem aí? Nossa, você quase me matou Pessoal Não, você não quase morreu Ele que quase morreu aqui do outro lado Quando você disse que não queria mais negócio com ele Que ele podia sumir, dar o dinheiro e sumir Esse homem quase tremeu aqui A gente ficou com pena dele Andressa, você me desculpa É uma brincadeira Esse safado só quer dizer que ele te ama demais, viu? Ô Andressa Não, tudo bem, oi Andressa, você tentou fazer uma pegadinha Ele tentou fazer uma pegadinha com você E você fez com ele Ele tava chorando aqui Na televisão, amor Na televisão Oi, amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo Tá bom, mulher Valeu